Bom dia galera do Kawai, olha aqui o que tem em casa, o que que é esse aqui, quem sabe que é, por exemplo boa, as mais pretinhas são as boas, que bonito né, vou tirar uma foto, tá bonito os azamorinha, mas dá bastante de pé, acho que fica bonito colorido com uma câmera nova agora, é que nem eles falam, hoje até a câmera faz milagre para deixar as pessoas bonitas, é bonito, meu ambiente já é bonito né, olha, essas daqui não tão boas ainda, estão brancas, mas essa aqui tá boa, olha essa aqui.